Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse é mais um conteúdo sobre comércio exterior. Hoje eu tenho um convidado muito especial, o meu amigo Milton Gato, que está aqui para a gente falar sobre Incoterms 2020. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Carlos. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com você e o seu público. Pois é, Incoterms, que é uma coisa que desde que a gente se entende por gente que ouviu falar nisso, e tão atual, mudando a cada 10 anos, e parece que foi ontem que eu comecei a estudar o Incoterms 1990, 90, que é quando eu comecei a entrar nessa área. Já estamos no 2020, que foi publicado recentemente, né Milton? Exatamente, Exatamente, exatamente. Começou a liger agora dia 1 de janeiro, né, 2020. As novas, que não são nem tão novas regras assim, né? A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. E tanto fake news nesse negócio, ia acabar um, ia acabar o outro, virou não sei o quê, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Antes de prosseguir, você que está nos vendo ou ouvindo, fica aqui o convite para você assinar esse canal no YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, ou se estiver ouvindo pelo podcast, assine esse podcast em qualquer aplicativo da sua preferência. A gente sempre tem conteúdo novo para falar toda semana. Começa exterior, a gente ensina aqui, ensina na prática. Mas vamos lá, Milton. Vamos começar a falar deste bicho diferente, chamado Incoterms. O que são os Incoterms, Milton Gato? Vamos lá. Você falou um negócio interessante, né? Estudou desde 90, né? E de lá para cá, até antes, na verdade, na versão 80, nós já tivemos aí a cada 10 anos, então, diversas versões, né? 80, 90, 2000, 2010, 2020. Então, já são diversas versões. Incoterms, Carlão. Primeiro, o significado, né? Incoterms, ele tem um significado, é a abreviatura de International Commercial Terms, termos do comércio internacional. São termos que são publicados e gerenciados pela Câmara de Comércio Internacional, que visam atender os contratos internacionais de fornecimento de mercadorias, basicamente compra e venda de produtos internacionais. Então, em todo o processo de importação, em todo o processo de exportação, nós teremos aí a chamada diretiva de vendas, que é estabelecida pela Câmara de Comércio Internacional. Em suma, os Incoterms, longe de ser ali um joguinho de letras que identifica o modal do transporte, muita gente tem essa interpretação, é lamentável, né? Então, acha que é um joguinho de três letrinhas que identifica se o modal é aéreo ou marítimo? Não, nesse Incoterms não pode ter o transporte. Isso. Ele não é só isso, ele envolve a questão do modal, afinal de contas, as cláusulas dos Incoterms, elas são identificadas por modal, né? Nós temos cláusulas exclusivas do transporte marítimo e as demais cláusulas para demais vias de transporte. Mas elas não se referem únicamente, exclusivamente, ao estabelecimento do modal. Essencialmente, os Incoterms foram definidos para identificar o momento exato em que a responsabilidade daquele que vende transmite ao comprador, àquele que compra. Basicamente, bom, eu sou responsável pela carga até ponto tal. Então, deste momento em diante, a responsabilidade passa para o comprador. Por que isso, Carlos? Porque quando a gente fala numa logística internacional, para para pensar quanta gente, quantas entidades, quantas pessoas põem a mão naquela carga. Não é só o exportador no exterior e o importador. Tem o transportador, tem aquele que faz o embarque, tem aquele que faz o desembarque, tem o perito, tem o despachante, tem o transportador local, tem um monte de gente. Ou seja, a questão ligada ao risco por perdas e danos, ela tem uma chance de acontecer, vamos assim estabelecer, de 50%. Eu posso ter um problema ou não ter. O ideal é que não tenha o problema. Porém, o ponto é, se tem um problema, Carlos, quem é que assume essas responsabilidades? É o vendedor, é o comprador ou qualquer outro que pôs a mão ali e trouxe algum problema? Problemas estes que levam ao chamado inadimplemento do contrato. Afinal de contas, eu comprei, paguei e tenho que receber. Por que eu não recebi? Por um problema de perdas, dano, roubo, furto, avaria, o que quer que seja. O Incotermis vai entrar nessa questão. O que é o responsável por aquela situação? Você falou desse montarel de pessoas. Eu li, no outro dia, alguém que fez um estudo, um agente de carga que fez um estudo, que tem 16 pessoas envolvidas. 16. 16. Aí a minha cabeça começou a pensar, falei, cara, eu vou fazer essa conta. 16 pessoas, desde lá até a chegada aqui, em situações normais. Em situações normais. 16 pessoas. Imagina controlar o risco das partes tendo tantas pessoas assim. Você falou um negócio que me fez lembrar alguma coisa que eu ouvi outro dia. Os Incotermis trabalham para simplificar esses contratos. Porque o que a gente está falando aí são de cláusulas contratuais. E aí eu já emendo uma segunda pergunta para você. Da versão 2010 para 2020, quais foram as principais mudanças? Então, vamos voltar a um ponto, né? Logo no início da entrevista. Que você falou, poxa, mudou tudo, não mudou nada. Como é que ficou, né? Momentos antes, alguns meses antes, de janeiro, janeiro de 2020, houve aí comentários a nível internacional, né? De que sumiria o X-War, que sumiria o FAS, o DDP seria desdobrado em dois. E em janeiro veio aquela decepção, né? Decepção entre aspas, né? De que muita gente falou, pô, mas não mudou nada. Calma lá, né? Primeiro a gente tem que entender por que não mudou nada e por que não aconteceu tudo aquilo. Bom, não aconteceu tudo aquilo porque aquilo eram especulações, né? Especulações, pontos de vista de alguns profissionais aí da área de logística, o que é válido. Agora, não tornar aquilo como certo. Tanto que a própria Câmara de Comércio Internacional de Paris, ela até se manifestou no site dela, né? Alguma coisa do tipo, pessoal, calma, eu não divulguei ainda. Então, tudo que estão falando, né? Ela fez alerta, inclusive, para cursos que estavam sendo ministrados, da nova versão, que sequer tinha sido lançada ainda, né? Então, a própria Câmara de Comércio Internacional, ela falou, calma lá, vamos devagar aí. O fato é, Carlos, que o que aconteceu é que a Câmara de Comércio Internacional lá de Paris, o grupo de redação, eles tomaram ali a atitude de manter, né? De validar os conhecimentos já da versão 2010. Houve, sim, uma mudança, vamos chamar aí, na falta de uma palavra melhor, de drástica, da versão 2000 para 2010, né? Até a versão 2000, nós tínhamos 13 termos, lembra disso? Reduziu. Na versão 2010, reduziu para 11, sumiu lá os antigos... DQ, isso, DESS. DESS, já nem lembro mais, EXQUAY, né? Delivery EXQUAY e tal. É, o DESS, DEC e o... DDU. DDU, DDU, isso. E aí incluindo mais dois. Na verdade, foram quatro cláusulas que foram substituídas pelo DAT e pelo DAP. Isso. Então, o DAT e DAP são... Ah, o DAF também, que é o Delivery Frontal. DAF, entregue na fronteira, isso. Isso. Essas cláusulas foram substituídas pelo DAT e o DAP. Então, ali sim, na versão 2010, houve ali uma alteração um pouco mais substancial. Na 2020, o grupo de redação chegou à conclusão de que as cláusulas já estavam bem formuladas. E, na verdade, se a gente pegar assim no visual, mudou apenas o DAT, que era o Delivery Terminal, entregue no terminal, virou DPU, Delivery Place Unloaded. Por que isso? Porque vários operadores não se sentiam totalmente confortáveis de entregar apenas no terminal, que era o DAT. Então, o grupo lá de redação acabou fazendo a alteração do DAT para DPU, que é a única cláusula, inclusive, que determina que o exportador arca com os custos de descarregamento no local acordado no destino. Mas não foi só isso. Então, assim, do visual das 11 cláusulas, mudou o DAT para o DAP. Agora, ele trouxe, essa nova versão, ela trouxe uma série de outras particularidades. Como, por exemplo, e para mim, como estudioso do tema, esse ponto já era pacífico, porém, agora, a Câmara de Comércio Internacional, ela trouxe por escrito e veio a facilitar, é a questão da inclusão do termo FCA, o free carrier, com possibilidade de escolha entre dois pontos de entrega destino, distintos, perdão. Porque muita gente fala, não, a FCA, a free carrier, eu, exportador, tenho que levar ao transportador. Mas nunca ninguém pensou, mas a transportadora não pode vir buscar aqui? Para mim, isso sempre foi muito claro. E no rodoviário, isso é a prática. O caminhão bate aqui na porta, carrega, e eu estou, fiz FCA. É, e aí estou. E assim, daqui para o Paraguai, eu estou em Vila Velha, são, sei lá, quantos mil quilômetros da transportadora. É um risco enorme que ele está assumindo, e eu estou entregando aqui, na minha cidade. Exatamente, exatamente. E aí vem a questão, de novo, Carlos, da interpretação, que eu ouvi muita gente falar, ah, mas isso é X-Works. Calma, não é X-Works. Não, mas se veio buscar na minha empresa, espera um pouquinho. Aí vem a questão do ponto de entrega. X-Works entrega no chão, no local de expedição, qualquer local onde promova a entrega da mercadoria. Nesse aspecto, todo aquele problema do picape e o carregamento do caminhão coletor é responsabilidade do importador. Tem mais uma coisa aí que os defensores do X-Works não pensaram. Eu, enquanto FCA, sou obrigado a cumprir os procedimentos aduaneiros internos, inclusive de desembaraço, no FCA. No X-Works, não. No X-Works, você não é obrigado a esse tipo de coisa. Agora, aqui no Brasil, nós temos aí... É, tem que ter radar, tá? A questão do radar e tudo mais. Mas isso faz com que a gente faça uma adaptação no X-Works, né? Que é o chamado X-Works desembaraçado, né? Que, aliás, outro dia até me chamou a atenção uma empresa. Ela me perguntou, poxa, mas eu posso incluir os custos do desembaraço no X-Works? É óbvio. É claro que você tem que incluir. Caso contrário, você está tirando esse custo do lucro que você teria da operação, né? É o chamado X-Works desembaraçado. Então, você pode fazer isso. De novo, é uma questão de entendimento, leitura e compreensão de cada uma das cláusulas. Aí, em relação às mudanças, uma outra mudança significativa, a possibilidade do transporte próprio. Então, agora, nas cláusulas, no FCA, que é o Free Carrier, no DAP, o Delivery Place, o próprio DPU, né? Essa cláusula nova, o Delivery Place and Load, e o DDP, agora passam a contar com a possibilidade do transporte próprio de uma das partes. Ou seja, o exportador pode usar o próprio transporte dele ou o importador usar o próprio transporte dele, né? Além disso, nós tivemos aí algumas orientações quanto às notas explicativas, né? Os incotermes, isso é importante, a pessoa que vai estudar os incotermes, né? Entender que não existem apenas as regras, mas também as notas de orientação de cada uma das regras, das cláusulas. Eu tenho que ler aquilo. E aí vem o problema, né, Carlos? Muita gente desconhece essa particularidade e, às vezes, passa por cima de um ponto que é crucial ali no negócio que está sendo efetuado, né? Milton, por que essa necessidade de atualização a cada 10 anos? Carlos, a questão, o primeiro de conversa, 10 anos, é uma coincidência, tá? A partir da versão 80, os incotermes foram instituídos lá antes da Segunda Guerra, lá em 1936. E de lá pra cá já existem várias versões. A partir da versão 80, aí sim houve uma coincidência em que as revisões são feitas a cada período de 10 anos. Nós temos a versão 80, nós temos a versão 90, 2000, 2010 e atualmente a 2020. Essa última versão, Carlos, inclusive, o grupo de redação lá de Paris, eles tiveram ali, parte do grupo, né? Não o grupo, mas parte do grupo, teve ali uma ideia de quebrar essa expectativa de que a cada 10 anos teria uma nova revisão. Tanto que cogitou-se em adotar até uma denominação diferente pra essa atual versão, né? Eles queriam chamar lá, uma das sugestões foi chamar de incotermes 3000, né? Tipo pra acabar com essa questão da expectativa de a cada 10 anos. Porém, isso aí foi um voto vencido e manteve-se a mesma particularidade das versões anteriores, né? Então, chama-se incotermes 2020 e é óbvio, né? Eu, você e todo mundo já estamos esperando a versão 2030, né? Óbvio. Mas essas atualizações, elas decorrem, na verdade, de novas tecnologias associadas ao transporte, meios de comunicação e assim por diante, né? Então, os incotermes, eles têm que se mexer em relação a essa particularidade. Milton, e os incotermes X-Works, FAS e DDP? Acabaram de fato ou foi uma fake news criada, sei lá, por quem? Não, não. Fake news. O X-Works continua valendo. O FAS e DDP. O FAS, né, que é o entregue ao longo do costado do navio e o delivery duct paid, continuam existindo da mesma forma, tá? Isso não mudou. As cláusulas continuam, aquelas 11, X-Works, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, agora o DPU e o DDP. Continuam valendo normalmente. Tirou uma, incluiu outra. Na verdade, uma manipulatura com características diferenciadas. Eu não sei de onde tiraram isso, né? Quer dizer, tem uma história rolando por aí que alguém comentou que poderia ser excluído, deu bons argumentos de que poderia sim não existir, principalmente o FAS, que é a defesa de longa data, de que ele não faz mais sentido. Mas foi uma opinião. Opinião não é crime, mas transformaram... Exato, exato. Transformaram isso assim. Vai ser, ó, continuou. É, tomaram como certo, né? Tomaram como certo. Olha, vai mudar tudo. Inclusive, de novo, repetindo aqui, a própria Câmara de Comércio Internacional, ela fez alerta. Falou, pessoal, calma lá. Primeiro eu não divulguei. E vocês estão discutindo cursos, treinamentos, do quê? Eu mesmo recebi várias solicitações para dar aula desses novos temas. Eu falei... Como, né? Não, não, porque isso não é oficial. O oficial passa a partir do momento da publicação, da versão, e depois aí o ordenamento jurídico nacional, né? Quanto à sua incorporação. Aliás, Carlos, até fazer um comentário, tá? Deem uma olhada lá, na resolução da CAMEX, de número 16, que está lá no próprio site do Cisco MEX, vocês conseguem encontrar, que ela dispõe exatamente sobre os incotermes. Então, ele traz ali a cláusula, cada uma dessas 11 cláusulas, com uma breve descrição. Então, é importante também fazer essa análise aí da questão da inclusão das cláusulas aqui no ordenamento brasileiro, né? Milton, e de forma ampla, o que são cobertos pelos incotermes 2020? Então, Carlos, como foi falado, tá? Toda a questão relativa à preocupação de perdas e danos em relação às mercadorias que estão sendo comercializadas. É basicamente isso que o incotermes objetiva. Então, todas as questões relacionadas à transmissão das mercadorias, o local de entrega, como a gente falou agora há pouco das notas orientativas, né? As responsabilidades que cada uma das partes possui até o momento da entrega e assim por diante. Basicamente, o que o incotermes cobre são essas particularidades. E o que não contempla? Que essa é uma coisa que gera uma confusão muito grande, né? Isso, é. Os incotermes, eles não contemplam, por exemplo, formas de pagamento. A questão relacionada ao pagamento da mercadoria, se é antecipado, se é carta de crédito, isso aí é uma relação entre as partes. Isso é negociado à parte. O incoterm, ele não entra nesse aspecto, tá? Nem poderia, né? Porque ele fala sobre a condição, a diretiva de venda, né? No caso dos incotermes, ele não alcança esse tipo de coisa. Outra questão que os incotermes também não alcançam são as questões relativas à embalagem, né? Muita gente desconhece essa situação. Já vi situações não de embalagem, mas se é o incotermes com container, se é com container, não pode nesse incotermes e vice-versa. Viu isso? Quero crer que, inclusive, a gente discutiu algum assunto relativo a esse ponto recentemente, né? Exato. Exatamente. Não tem nada a ver. A questão de utilizar um container que, aliás, frize-se, né? Não é embalagem. Não é embalagem. Não é embalagem, gente. Container é equipamento de transporte que pertence ao armador, tá? Container não é embalagem. Qual o Porto de Santos e do Rio que entende que é um baú de metal? Todos os outros... É, é. Quem é despachante sabe do que eu estou falando. Você tem que botar baú de metal... É na declaração de importação, né? Na declaração de importação, é. Exatamente. Embalagem, baú de metal. Isso. Container não é embalagem. Tanto que não tem, né? Não tem lá relacionado. Como tem pallet, como tem caixa de papelão, não tem container, né? Exatamente. Mas, voltando, a embalagem... Você disse que não tem nada a ver com a embalagem, né? Não. Essa questão, ela é muito importante. Isso me lembra situações do meu passado profissional, né? Onde eu comprava alguns componentes para montagem de rolamentos do Japão, né? E, na época, nós tínhamos que instruir o fornecedor que ele não poderia me enviar em caixa de papelão, como ele estava acostumado lá no Japão. Primeiro que é um transporte marítimo. O papelão teme a umidade, a água do mar, esse tipo de coisa. Tem que ser uma caixa de madeira reforçada, com plástico bolha, com sílica gel, né? Até o momento em que o exportador japonês falou, não, mas isso vai custar. Esse é o ponto, né? Eu vou negociar dentro do preço da mercadoria, inclusive a questão relacionada ao tipo de embalagem que eu preciso. O Incoterm, ele não trata dessa situação. Ele trata de forma muito genérica. Isso resulta na seguinte situação. Se você não falar nada para o exportador, ele vai continuar embalando na caixinha de papelão. Ah, mas eu sempre usei assim, você não me falou nada, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. A embalagem, ela também está fora dessas questões relacionadas aos Incoterms. Posso afirmar, posso dizer então que os Incoterms são simplificadores de contratos, uma vez que eles se resumem a uma simplificação de letras, não é só um jogo de letras, mas simplifica, e que nessa situação exigiria o quê? Uma redação mais complexa e mais extensa. Com os Incoterms, isso torna mais fácil. Essa é a sua visão também? Sim, exatamente. Os Incoterms, eles têm relação direta com o contrato de fornecimento, tá? E aqui também cabe uma observação, né, Carlos? Muita gente fala, poxa, mas eu não tenho o contrato. É óbvio que você tem o contrato, né? O contrato, muita gente pensa, ah, mas aquele contrato registrado em cartório. Não é isso que a gente está falando. O primeiro documento que você recebeu, qual foi? A proforma. Já é. A proforma é o contrato, porque ali estão as condições de fornecimento. Forma de pagamento, prazo de entrega, quantidade. Contrato é uma conta de valores entre as partes. E quando é que se estabelece o contrato? A partir do momento em que o comprador, ele dá o ok naquela proforma. Agora temos um contrato, né? A proforma, eu sempre falo isso nos cursos, né? A proforma, o que ela é? É o orçamento. Você recebeu um orçamento e você vai dar o ok ou não, né? Você vai tentar renegociar um prazo de entrega, uma forma de pagamento, alguma coisinha ali, quantidade e tal. Mas a partir do momento que você deu o ok naquela proforma, você estabeleceu um contrato com aquele fornecedor. Tanto que quando você dá o ok por e-mail, por WhatsApp, hoje é qualquer coisa. Qualquer coisa, tá? O que que acontece? As partes, ambas as partes, começam a se mexer, não é? O exportador lá no exterior, se você é um importador aqui, ele começa a adquirir matéria-primas, insumo, já começa a preparar linha de produção, embalagem, toda a logística. Você, aqui no Brasil, já começa a correr atrás do transporte, da apropriação do radar, né? Muita gente esquece, sei lá, a revisão de estimativas do radar, tá correndo atrás de um crédito pra fazer o pagamento. Ou seja, aquele contrato já tá estabelecido. Então, os incotermes, eles têm relação direta com os contratos de fornecimento internacional, tá? E, de novo, não precisa ser contrato registrado em cartório. É a validação da proforma, gente. Por favor. Pois é. Eu posso afirmar, então, que os incotermes interferem na formação de preço do exportador? Totalmente. Totalmente, tá? O incotermes, se você pega e começa a fazer a leitura deles, do X-Works pro FCA, pro FOB, pro CFR, o que você vê, Carlos? Uma evolução do preço de venda de exportação. O X-Works eu entrego aqui, não tem mais nenhum custo. O FCA eu vou entregar lá na transportadora. O CFR eu vou entregar na transportadora com o frete pré-pago. O CIP eu vou entregar na transportadora com o frete pré-pago mais o seguro. Ele tem total conexão com a formação de preço na exportação. Me veio um exemplo na cabeça aqui. Você está no Rio de Janeiro e vai embarcar pra Buenos Aires e vai passar por Foz do Iguaçu. O frete do Rio até Buenos Aires é o dobro ou triplo do que o frete de Foz do Iguaçu para a Argentina. Então, olha a diferença em que é eu entregar no Rio de Janeiro X-Works ou que eu vou entregar a FCA liberado em Foz do Iguaçu. Faz total diferença nesse caso. Exatamente. Você quer ver uma coisa, Carlos? No site do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, o antigo MDIC, você tem lá uma página chamada Aprendendo a Exportar, que é um site muito bacana, inclusive, é bastante didático. E ali dentro você tem um simulador do preço de exportação, que em cinco passos você elabora o preço de exportação. E o passo um, ele fala qual é o Incoterm que você está vendendo. É verdade, bem lembrado. Se você não sabe o Incoterm, você não sabe fazer. Formação de preço de exportação. Lembrando que nesse aspecto, muita gente acha que formar preço de exportação é simplesmente pegar o preço de venda no produto local, converter em dólar ou na moeda que foi negociada e está pronto. É óbvio que não. Existem ajustes quanto a inclusões de parcelas, exclusões de outras parcelas, para que você chegue ao preço de exportação. Isso é muito importante. E o Incoterm, ele vai entrar direto nessa questão, Carlos. Totalmente. E em processos de importação, pode-se entender que os Incoterm como um elemento que identifica a base de cálculo dos impostos devidos também? Ele também vai ter essa correlação, né, Carlos? Porque na importação, o que é o Incoterm? Via de regra é o valor cambial da operação. Você vai pagar pela mercadoria naquela condição de entrega. Pode ter ali incluído frete, seguro, despesas locais, inclusive, por exemplo, um DAP, o Delivered Place, é o valor cambial. É do valor cambial que aí a gente tem que lembrar das questões relacionadas a valoração aduaneira e você vai fazer os ajustes para a identificação da base de cálculo do imposto devido na importação. O que fala lá a valoração aduaneira? Basicamente, lá no artigo 76 do regulamento aduaneiro, resumidamente ele fala que a base de cálculo do imposto devido na importação é o valor aduaneiro. E logo depois ele fala que o valor aduaneiro é composto do preço da mercadoria, do frete, independentemente se é prepaid ou collect, aí também tem muita gente que dá uma derrapada nessa questão. O frete sempre é base de cálculo do imposto. A questão relativa ao seguro, quando contratado, também ele é base de cálculo do imposto de importação. E as despesas relacionadas à carga-descarga-manuseia das mercadorias associadas ao transporte, que inclusive foi a matéria recentemente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi aquele banho de água fria em todo mundo. Porque estava há tanto tempo dizendo que não era e agora dizendo, peraí, eu pensei bem... É sim, né? É sim e tal. Então, assim, eu recomendo, deem uma analisada, deem uma leitura no artigo 76 e no artigo 77 do regulamento aduaneiro. É o decreto 6759, lá de 2009, que ele fala da base de cálculo. Tem tudo a ver também, Carlos, os incoterms relacionados à base de cálculo do imposto devidamente ajustado, né? Pois é. Voltando a falar dos incoterms, eles são de uso facultativo ou obrigatório? Carlos, a própria Câmara de Comércio Internacional, ela cita que o seu uso, ele é facultativo. Eu não sou obrigado a utilizar os incoterms. Numa relação comercial aqui, eu poderia estabelecer um termo com você. Agora, tá? Carlos, vamos aqui imaginar que o termo ABC contempla as seguintes particularidades, entre eu e você. Você pode fazer isso. Eu, particularmente, recomendo que não o façam. Por quê? Primeiro, pode, eventualmente, alguma das particularidades, alguma das obrigações, acabarem sendo esquecidas aí no momento de um estabelecimento de um termo próprio, vamos assim dizer. Isso pode trazer um problema futuro para uma das partes. Segundo, por mais que você determine um termo de compra e venda, quando você chega finalmente aqui no Brasil, se você vai fazer uma exportação, você tem que registrar a DUI. Se você vai fazer uma importação, no momento, você registra a DI, a DUI que já está batendo as nossas portas aí. De qualquer forma, vai ter um momento que você tem que identificar o termo de venda. E esse termo, lá no SISCOMEX, são os incoterms de 2020. De novo, resolução CAMEX número 16. Então, assim, não inventa a roda. A roda já está inventada. Usa aqueles termos, eles trazem ali toda a particularidade já elencada, observada. Aquilo não foi feito por uma única pessoa, aquilo é feito por um grupo internacional de profissionais da área de logística, seguro, câmbio, de importação, de exportação. Então, assim, não inventa a roda. Usa aquilo que já está lá. Aliás, vou até fazer uma sugestão, Carlos. Isso aqui, essas aqui são as regras oficiais da Câmara de Comércio Internacional. Essa aqui é a versão em português que eu adquiri lá na Câmara de Comércio Internacional em Portugal. Ah, Português de Portugal, essa versão aí, né? Esse aqui é o português de Portugal, tá? Não tem para o Brasil, não, né? Não tem para o Brasil oficial, né? Não, não tem, não tem. Eu ouvi, Carlos, alguns comentários de que a Câmara de Comércio Internacional aqui no Brasil, se eu não me engano, é minha vizinha que fica aqui perto de onde eu estou transmitindo agora, da Zona Sul aqui de São Paulo. Eles comentaram, não foram eles, eu ouvi alguns comentários de que eles fariam uma espécie de recomendação ou solicitação de autorização para que publicassem as regras no português brasileiro, português usado aqui no Brasil. Bom, isso é tudo que eu ouvi, se isso é verdade ou não, se isso vai ocorrer ou não, eu não sei dizer. O fato é, essa daqui que eu tenho e as versões anteriores, a versão 2000, a versão 2010, desculpa, a versão 2010, essa eu comprei lá em Portugal, lá em Lisboa quando eu estava de férias, essa aqui não, essa aqui eu comprei pelo correio. Entra no site da Câmara de Comércio de Portugal, tem um link específico lá em Cotermis e aí você é direcionado para um canal de vendas, onde você vai adquirir essa publicação aqui. que traz todas as regras oficiais. Você tem, obviamente, Carlos, nós contamos com bons autores aqui no Brasil, né, que abordam os incotermis em seus livros, tanto abordando a questão logística, outro pende mais para a questão cambial, mas eu, particularmente, como consultor, eu gosto de ter as regras oficiais. Essa aqui é uma edição bilíngue, metade dela é em inglês, metade em português. Aqui, de novo, é o português de Portugal, mas não prejudica a leitura nem o entendimento. É tranquilo, viu, Carlos? É tranquilo. E quanto ao DDP, por que não se deve utilizá-lo? Então, dentro das cláusulas, Carlos, esse é outro mito, vamos assim dizer. Não é que eu não posso utilizá-lo. Primeiro, a gente tem só que pensar o seguinte, nas exportações brasileiras, eu adoto qualquer dos 11 termos desde que eu faça a negociação com o meu cliente lá e ele vem a aceitar. Não tem problema nenhum. A questão do DDP, ela está relacionada na importação e não é que a gente não deve utilizá-lo. Na verdade, existe uma impossibilidade da sua utilização, primeiro, no Código Tributário Nacional. Se eu não me engano, no artigo 22, ele fala do contribuinte do imposto de importação, que é o importador. Então, só o importador ou quem a lei equiparar é que pode se responsabilizar quanto ao recolhimento do imposto de importação. Então, isso já de cara impediria, por exemplo, um exportador, um exportador norte-americano, europeu, asiático, quer que seja, a recolher o imposto de importação aqui no Brasil. Segundo, de novo, a nossa sistemática do comércio exterior brasileiro. Aqui nós temos hoje o Syscomex, o portal único. Eu preciso de um radar para acessá-lo que depende de um CNPJ. O exportador estrangeiro, ele não tem radar, não tem CNPJ, não consegue, não tem como ele fazer o registro de uma declaração de importação e entregar a mercadoria para o seu cliente brasileiro já devidamente nacionalizada. Então, no Brasil, nós temos essa restrição. Não se usa a DDP nas importações. Aliás, Carlos, o DDP, ele nem aparece como opção lá no momento do registro da DI. Quando você abre lá o ADI, aparecem 10 termos menos o DDP. Então, na importação você tem essa situação. É uma situação que, inclusive, outros países possuem de igual magnitude do Brasil algumas restrições quanto à utilização do DDP. Se eu não me engano, a Argentina não usa a DDP. Há de se verificar essa questão, mas existem países que não aceitam. Entretanto, por exemplo, os Estados Unidos, eles aceitam que uma importação lá para eles seja conduzida na modalidade DDP, delivery, duct, paid. no Brasil a mesma coisa acontece com o X-Works na exportação. Eu não consigo entregar para quem está comprando e ele fazer tudo sozinho. Vai precisar de alguém que tenha radar, vai precisar de emitir a nota fiscal de exportação num modelo específico, um CFOP específico. Na prática também, o X-Works na exportação não existe. Quem está comprando vai sempre precisar do exportador para ter alguma coisa. Aliás, só uma observação, muita gente comenta essa questão do X-Works que eles têm que muitas vezes se submeter a registrar no radar um despachante que eles não conhecem. Gente, é simples isso. Você tem duas saídas. Você tem duas saídas. Saída 1 indica o seu despachante para o seu cliente. Então, ele contrata, ele já está registrado no radar. ou, na eventualidade, já promove o X-Works desembaraçado. Ele fala, mas eu tenho que fazer o desembarasso. Não, não, amigo, fica tranquilo, o desembarasso está por minha conta. Na verdade, os custos já estão inseridos. Exatamente, exato. É simples. É só uma questão de interpretação. Milton, obrigado pela gentileza de falar com a gente sobre o impotente. Para mim, é um grande prazer, Carlos. Esse é um tema que a gente estava tentando falar há bastante tempo com falta de... Não conseguiu, mas está aqui. Conseguiu, e tenho certeza que muitos mitos foram quebrados com esse nosso bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos. E, na verdade, perdão, e me permita um desabafo, né? Nós temos... Eu faço o curso de Inquaternis, né? E é o curso que menos quórum existe. Muitas vezes, eu não vendo Inquaternis há muito tempo, porque todo mundo acha que é simples, FOB é navio e o FCA é caminhãozinho, né? Gente, não se limitem a essa questão, tá? Se vocês fizerem uma análise, vocês vão ver que os Inquaternis, eles têm um apelo jurídico muito forte, muito importante nas transações comerciais e o conhecimento desses termos vai, com certeza, resolver uma série de problemas, inclusive salvar de alguns problemas que poderiam incorrer aí até o inadimplemento do contrato de fornecimento das mercadorias. Então, prestem atenção aí nos Inquaternis, gente. Milton, obrigado, tá? Valeu. Carlos, é um prazer estar aqui, estamos aí, vamos ver se fazemos outras gravações e fico à sua disposição, meu amigo. Muito obrigado, viu? E você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Um conteúdo riquíssimo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que você saiba que vai precisar e se não está inscrito no canal, faça isso agora. Se estiver no YouTube, em algum canto dessa tela que tem um ícone para você se inscrever, se estiver ouvindo pelo podcast, assine o podcast que toda semana a gente tem conteúdo novo. No mais, forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais! tchau! Música Obrigado.